É um negócio, vou te falar, grande, hein? É faroeste, hein? É faroeste mesmo, como diz o nome aí da operação. Porque é o seguinte, a gente tá falando de quatro desembargadores, dois juízes do Tribunal de Justiça da Bahia, acusados de vender sentença. Não é uma coisa pequena, né? Não é uma coisa assim... Imagina quanto custava cada uma dessas sentenças. Esquemão aí que agora foi deflagrado pela Polícia Federal. Já foram afastados, mas espero que, se de fato comprovada, a responsabilidade haja uma punição muito mais severa do que apenas o afastamento. E a gente não tá falando de um juiz ali, digamos, escondido no meio do tribunal, não. A gente tá falando do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. Ou seja, o topo do topo do topo nessa cadeia do TJ, né? O Gesivaldo Brito. Tem ainda a Maria da Graça Osório Pimentel, a Maria do Socorro, José Olegário Caldas, são os desmargadores que foram afastados. Além de serem afastados, ainda a determinação do bloqueio de 580 milhões de reais. Você vê como não era brincadeira, não. Que, teoricamente, esses magistrados acabaram desviando, recebendo dinheiro para conseguir resolver disputa entre agricultores e empresas. Olha só. Então, é um caso grave envolvendo o TJ da Bahia. E agora, é saber qual vai ser o final dessa história. Vai ser só afastamento? Vão tomar essa grana, né? Ou bloquear essa grana? De fato, essa grana vai ser repassada ao Estado? Ou vai ter algo mais sério, por exemplo, como uma prisão? Nesse caso, se de fato for comprovada a culpa, e convenhamos, não é uma coisa mais ou menos assim, não. É venda de sentença, né? Então, não é só o caso de afastar. Ah, afasta, beleza, está tudo bem, vamos nessa. Não pode ser assim. E, Barão, se tem venda, e pelo que as investigações mostram tem, tem compra também, né? Claro. E o cliente pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. No caso da investigação, aponta-se que é pessoa jurídica. Pode se puxar um fio aí e sair mais coisa, né? Lógico. A Lava Jato começou, de certa maneira, muito modesta, né? Não querendo fazer uma comparação, porque as coisas são diferentes, mas ué, né? Você pode puxar um fio e aparecer um elefante, né? Debaixo do sofá. Vamos falar do caso... Só um detalhe, Fipe, perdão. Ter 76 milhões de reais em conta bancária, assim, por mais chovina que seja o servidor público, né? Sabe aquele cara que não gasta dinheiro, né? Vai tomar um copo d'água, pode ser da torneira. Então, por mais que seja um servidor público daquele mais austero, que não gaste econômico, né? Vai viajar pra onde? Tá lá em Salvador? Ah, vamos viajar aqui pra Buraquinho, uma praia bem bonita que tem ali na Grande Salvador. Ou seja, mesmo sendo assim, como é que um servidor público tem 76 milhões de reais na conta, né? 581 milhões de reais foi o total que foi bloqueado nesses quatro desembargadores. Ou seja, é muito dinheiro, mas muito dinheiro que o salário deles, evidentemente, não suportaria ter todo esse dinheiro, mesmo eles sendo os mais econômicos, né? O professor Marco Silvestre. Pode ser a loteria. Loteria. Lembra dos anões do orçamento? É, pode ser uma rifa também, né? Uma rifa, boa. Isso.